Pastor Leandro, todos nós vamos recar de pé, por favor. Geralmente quando a gente ora por alguém, eu costumo dizer isso, nós oramos para aquela pessoa, por aquela pessoa. Mas hoje eu quero que você olhe para o pastor Leandro como se você estivesse orando por alguém da tua família, que eu queria por você, é essa intensidade que nós precisamos, pelo coração, ela é uma serva de Deus. E servos de Deus, eles vivem na corda bamba, porque o inimigo não dá tréguas, porque ele sabe o potencial de um homem, de uma mulher de Deus, na presença do Senhor. E nós sabemos quanto que, hoje em dia, os pastores têm sido atacados. Então nós vamos cumprir a vida da pastora Leandro. Nós vamos amá-la, nesse dia que é o aniversário dela, nós vamos ser gratos a Deus. Eu odeio a vida dela conosco, por ser uma serva que abriu o coração, para poder ministrar para as nossas vidas, para poder chorar por nós. Eu sei quanto essa mulher chora com a vontade de Deus, pelas vidas. Mas o Senhor é maravilhoso, levante as tuas mãos. Querido Deus e o eterno Pai, nós oramos nesta hora pela vida da tua serra. Que alegria podemos estar nesse dia, Senhor amado, diante de um contato, para te clamar, Senhor amado. Que tu aguardes, que tu abençoes, que tu abençoes a sua saúde, a cubra, Senhor amado. Meu Deus, abençoe o trabalho das suas mãos. Senhor, fortaleça, Senhor amado, todas as áreas da sua vida, a sua área física, emocional, espiritual, Pai. Financeira, a sua família. Abençoe os seus filhos, Senhor amado. Meu Deus, que eles sejam benditos do Senhor. E que o Senhor resgate, Senhor, quando tu é promessa, Pai. Que a tua vida seja próspera nos seus dias. Que ela seja próspera, Senhor amado, na tua casa. Que ela seja a serva que ela sempre foi. E que o teu almoja, Senhor amado, muitas vezes mais. Para cumprir o teu propósito nessa terra, Pai. Senhor, que ela jamais vacine nos seus pés. Porque o Senhor sempre a manterá nas tuas mãos. Como igreja, Senhor, nós oramos. Abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A vida da tua serva, Senhor. Gratos no nosso coração. Por vida tão preciosa, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado? Obrigado, Jesus. Talia Luias. Obrigado, pastora Aira. Mano a capona. Mano a capona. Mano a capona. ser master estava lá. I like to know you until this night. You are beautiful. You're going to see Harry Potter, you're going to see him join us. Ah, 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 ah. Eu gostaria de pedir a todos de se levantar. Por favor, para se levantar. Já que nós vamos fazer a mensagem, sim, 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 sim. Se vocês estão assistindo nos em casa, é um motivo de muita alegria. Nós vamos cantar uma canção que é uma bênção. Uma bênção a Rá-Rá-Rolim. Na verdade. Em hebraico, ela fala assim, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E te dê shalom. Paz no sentido completo da palavra. Não só o que te fiz, E a gente permite mais em todas as suas águas. Paz no sentido completo da palavra. Paz no sentido completo da palavra. Paz no sentido completo da palavra. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe. Amém. 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 Sou de amor, sou de amor, sou presença Se acompanhe, ou de trás, por diante De lado, e em ti, é contigo, é contigo E de dia, e de noite, tua entrada, e saída E o riso, e meu choro, é contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém 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 Bom, mesmo que estamos longe de como estamos esse ano, só pensando em você, já faz a primeira vez que se paga. Mamãe, você é minha rainha e minha herói. Você é minha princesa e minha melhor amiga. Esse ano eu te desejo um ano fortáculo de sorrisas e transbordante em bênçãos. Você é o amor da minha vida, para sempre. Mãe, eu te amo demais, feliz aniversário, hoje é o seu dia, feliz aniversário do nosso mundo. Estamos juntos aqui para celebrar o seu aniversário com você, a ser uma princesa da nossa vida. Que é o dia, eu te amo. Feliz aniversário. Mãe, hoje é o seu dia, feliz aniversário. Queria aparecer aqui, só de falar o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro. Quanto eu queria estar aqui com vocês, dois, eu sei que está uma delícia, e essa festa, esse curso. E hoje, mãe, eu escrevi um poema para você, para te mostrar um pouquinho de quanto eu te amo. E quanto você é especial para mim. Mãe, o maior e o maior. Como a professora de vida, ela também é uma professora de mentira. Você criou líderes, formam faladores e healers. Você ensina a vida de sonhadores. Mãe, o maior e o maior. Mãe, o maior. Mãe, o maior. Tanto eu te amo. Mãe, o maior. Mãe, o maior. Se eu puder ser um homem que você é, eu puder ser a noite de sonhador. Mãe, o maior. Mãe, o maior. Amém. Vem aqui, irmão. Te amo. Muito. Estamos aqui em casa. Nós temos uma mensagem para você. Estamos com muita saudade. Oi, minha filha, linda maravilhosa da mamãe. Está fazendo aniversário hoje. Que data linda é essa, querida. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, saúde, alegria. E que você seja essa mulher linda, maravilhosa, sempre vitoriosa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oi, tudo bem. Olá, minha irmã querida. Oi, minha irmã. Hoje é um dia super especial. É seu aniversário. Estamos aqui, algumas pessoas da família, reunidos para mandar você começar a de feliz aniversário. Que a sua vida seja sempre abençoada por Deus. Que você e seus filhos possam ter muita paz, saúde, disposição. E que você seja sempre essa luz na nossa vida, com as suas palavras de sabedoria como pastora. Isso é um orgulho muito grande para nós. Então, feliz aniversário. E que Deus te abençoe muito. Beijos. Bom dia, minha amada irmã, que é a Sema. E esse dia 12 de março, que seja um dia muito especial para você. Feliz aniversário. Te envio este singelo vídeo, para que amenize um pouco a distância física que há entre nós, mas que espiritualmente estejamos mais próximos. Peço a Deus para que seus planos, seus objetivos e sua vida sejam realizados juntamente com a vontade de Deus em nossas vidas. Fico com Deus. Parabéns pelo Senhor. Um abraço. Um beijo. E o seu irmão, o irmão Mestre. Oi, bonita querida. Feliz aniversário, Iracema. Te amamos muito mesmo, viu? Iracemia, conhecinha feliz, parabéns. Jesus abençoe com muita saúde, amor, paz e prosperidade. Nossa bênção é para você. Um beijo. Um beijo. Oi, Iracema. Tudo bem? Mas eu estou aqui, Iracema, para te desejar um feliz aniversário. Quase que pede, parece que eu acho que eu vou virar. Olha, isso aqui é. Isso aqui é Cristo de meia idade e Cristo de meia idade. Mas é um feliz aniversário, tia. Tudo bem bom. Pai, saúde. Dia maravilhoso, abençoado de você. Tia. Saudade. Iracema, quer muito te conhecer, mas a gente vai esperar continuar essa saúde. E é nesse mundo, esse normalismo na luz. Mas tá bom, olha, eu gostei. O pessoal vai me dar muito bem. Eu estava bem, eu estava bem, eu estava bem, eu estava bem. Eu estava bem, eu estava bem, eu estava bem, eu estava bem, eu estava bem. E hoje, a gente vai dar, eu estava bem, eu estava bem. E a gente vai dar, eu estava bem, eu estava bem. E também, tá bom? Cuida, porque a gente chama. Oi, tia, tudo bem? Estamos passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, com saúde. Para dizer que a gente te ama, que o Senhor te abençoe, com saúde. E também, também, que o Senhor te dê sabedoria e te conduz aí no Ministério dos Estados Unidos, que o Senhor te abençoe, com saúde. E o nome de Jesus. Parabéns, parabéns, tia, gente. Estão com saudades. Papai do céu, te abençoe. Um beijo, a gente te ama. Olá, prima, tudo bem? Estamos aqui para te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você é uma pessoa muito abençoada. Que Deus continue te abençoando rica, gente. Nós te amamos muito. Estamos aqui sempre com o seu coração, os pensamentos, felicidades. Que Deus te abençoe. E lá, continua te abençoando, prima. Papai do céu, te abençoando. Que Deus continue para você, nessa data que ele vai. Muita felicidade, nunca mais feliz. Que Deus continue te abençoando, como tem feito até agora. Que você continue honrando a sua fé, tá bom, prima? Um beijo. Graçela, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande conhecer você há tanto tempo e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério que te honra a cada dia. Fique na paz. Feliz aniversário, minha querida, prima pastora. Minha charabá. Que Deus te abençoe sempre. Eu estou aqui para te desejar muitas coisas boas, tudo de bom para você. Muita saúde, paz, amor e alegria. Eu amo assistir e ouvir suas lives todos os dias, tá? Um beijão no coração. Que parabéns, sua maravilhosa. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Muito sucesso na sua vida, no seu ministério. Que Deus te pague tudo de maravilhoso. Porque você merece muito demais para você, os seus filhos, para a sua família. Eu queria que você soubesse que você abençoa a sua vida fortemente com a sua live. Que você fez durante a pandemia. Nós somos gratas por você ter esse pique. E as pessoas que te ajudam também. Você é maravilhosa. E a gente te ama muito, tá bom? Beijos. Parabéns, filha. Prima, linda e amada a todos. Eu venho aqui em meu nome, em nome da minha família, para te desejar toda a felicidade do mundo. Que você consiga realizar todos os seus desejos no seu coração. Porque você é um homem abençoado. Você me aceitou. Você ora por todos. Nós também oramos por você. Para te dar força, sabedoria. Para esse ministério seu, que é um grande acalento para nossas almas, um grande acalento para nossos corações. Você, às vezes, você fala uma coisa que toca lá no fundo do nosso coração. E é tudo que a gente precisava de escutar naquele momento. Que Deus me dê vida em abundância. Que você seja feliz, que você seja realizada, que você ganhe o mundo com as suas orações. Eu te agradeço por fazer parte da sua vida. Eu te agradeço por todas as orações que você tem feito. E abençoou, em nome de Jesus, a sua vida e de toda a sua família. Parabéns, prima amada. Oi, recepinha. Parabéns, felicidade. Muitos anos de vida por essa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Dê um mundo para você, tá? Um beijo da sua prima. Tudo de bom. Feliz aniversário. Beijão. Tchau, tchau. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Tchau. Oi, pastora bispo. Pastora eira. Amiga querida. Hoje começa um novo ano na sua vida, né? E muito obrigada por nós podermos fazer parte daquilo que você é, daquilo que você tem feito por nós. Você é muito preciosa, mulher virtuosa. E a gente tem a honra de poder ter você como amiga, viu? Parabéns que Jesus continue te usando poderosamente. E que você viva esse ano que começou agora. Mais um ano surpreendente das coisas de Deus para você. E eu vou falar um que é a palavra. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Um beijo para você. A gente que é jovem. Está sempre alegre fazendo aniversário, né? Então, em nome de Jesus, você tenha um dia de muita alegria. Amém. Muita felicidade, tá? Amando você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pastora linda. Parabéns por mais um ano. Estamos muito felizes de poder te presentear com alegria com uma palavra que Deus trouxe para você. Que se encontra no livro de Amós, capítulo 9. A restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reguarei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de Ará e o pisar das ruas até o tempo de Semear. Vinho novo protejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Ele reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarracado. Para dar terra a que eu entendo, diz o Senhor, o seu Deus. Uhul! Aleluia! Parabéns, pastora, pelo seu dia tão especial. Deus te abençoe. Deixo! Tchau! A minha fila, eu entendo a Deus. Pois o ciclo entre nós, por mim. Não importa onde nós. Seguirei, meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus andará. Parabéns, pastora, pela vida. Amamos você demais. E eu sei que você está nas mãos desse Deus maravilhoso. E onde Ele te mandava, você vai. E a gente sabe que Ele tem palavras de vida, de bênção. E sobre a tua vida. E nós amamos você. Beijo grande! Beijo! Beijo! Rui! Estou aqui na minha vida. Parabéns, por um sentido tão especial. Toda a nossa vez, com a vida. Estou aqui na minha vida. Lá, você tem a minha vida. Estou aqui na sua vida. Estou aqui na sua vida. Nós te amamos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Façam a vida. E aí, gente, eu não me esperava isso, não. Sinceramente, eu tô aqui. I want to invite our special guest speaker. No? We didn't finish. Oh, okay. Amos a palavra. Amos a palavra. Before the word, let's just worship one more time together. At the request of our guest, Pastor Ralph. Yes. I always admire this about Pastor Ralph. Wherever he comes in, it's just, let's just welcome the presence of God. Amen? Let's sing this song. We all know it. And let's just bless God's name. Just really quickly, as one body, with one voice. Stand up. If you feel free, lift up your hands and just worship. And let's sing this song. And let's sing this song. And let's sing this song. Lord, God. Deus, God. Son de glória. Te damos, TO church. Glória. Glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és Senhor de loco You are Alpha and Omega You are Alpha and Omega We worship you alone You are worthy to be praised We give you all the glory We give you all alone You are glory We worship you alone You are worthy to be praised You are Alpha You are Alpha And Omega We worship you alone You are worthy to be praised You are Alpha You are Alpha And Omega We worship you alone You are worthy to be praised We give you all the glory 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 You are worthy to be praised Amém. Amém.